Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as famos de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique já, clique na descrição! Compre já! Vaga! O mundo! Vou deixar o que aconteceu com o nosso! Cadê, Gê? Eu caí, deu um pouco, eu caí pra fora! Eu saí com o nosso! Esquentezinho! E mais uma pista aqui, eu acho que a gente tá em Santos, hein, Gê? Eu acho que aqui é o porto de Santos, olha lá. Pô, os navios, eu acho que é de Santos. É escrito lá, ó, Santos Navio Company. Nossa, o que eu tava? Tá uma porrada. Sai daí, ó. Então, eu vou começar aqui a fazer o nosso aquecimento. Se você não deixou o seu joinha, já larga aí o seu joinha. Que, meu Deus, depois dessa queda, rapaz, eu não vou fazer nunca mais isso na vida. Olha só, hoje eu tô inspirado, hein? Hoje eu tô inspirado, tô na minha área e essa aqui eu tenho que ganhar. Essa aqui eu tenho que ganhar. Tome Santos, Tome Casa. Olha só. Olha. Ultimamente eu tô indo bastante em Santos, velho, então, né? Tô manjando também, Cris. Tô manjando. Olha só, cara, dá pra você cair aqui. No! Ah! Eu quero fazer isso. Não, você não pode. Eu caí primeiro, já patentei, meu. Não, mas eu quero ver. Vai, meu. Meu cara caiu, não levanta. Olha. Ai. Pô. É pra morte isso aqui, Cris. É, é pra morte. Acho que não tem muita coisa pra fazer aqui. Não, na verdade eu ia ter 30, mas, porra. Aqui, ó. Dá pra atravessar isso aqui? Olha, dá pra atravessar aqui, velho. Dá pra ir lá pro outro lado. É, dá. Dá. Aí você tem que ir e voltar. Tem um buraco, cuidado. Olha. Atravessei, atravessei. Mentira, eu tô aqui. Olha aqui, ó. Ah, eu tô aqui mesmo. Ah, cheguei, cheguei. Olha o buraco. Que buraco, rapaz? Você passou. Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Não, não pra cá não, hein, cara? Foi pro chão. Nossa senhora. Meu Deus. Dá pra chegar todo lado lá sem cair? Claro, pô. Eu consegui cinco vezes. E assim, ó. Ai. Nossa senhora, eu pedi a cabeça. Nossa, dá pra ir lá pra cima também. Olha, dá pra vir aqui, Cris. Olha aqui. Aqui ou onde? Renasce aí. Olha aqui. O que é? Dá pra ir até lá do outro lado. Ah, é. Vamos ver. Dá pra ir na... É pro, chama isso aqui? Não, é polpa. Ó, tem uma foto minha aqui, Cris. Deixa eu ver aí, olhar. Deixa eu ver. Não, eu tô famoso, não tô sabendo, velho. Ó a minha ali, ó. Tô vendo, olha de longe. Olha aí mesmo, a foto minha ali. Essa primeira, você tá vendo essa primeira? Você não consegue ver. A primeira da direita? É. Ali tá a minha, velho. Porra, ali tá a minha. Eu acho que é. Você vai ver no vídeo lá, a calça laranja lá. Ali tá o cara com a cabeça igualzinha a minha, velho. É eu então. Ah não, eu tô zoando. E você? É sério, velho. Tá mentindo, você é mentindo. Eu acho que o jogo pega, tipo, entende a sua roupa e coloca ali. Ahn... O primeiro. Jogo inteligente, hein, cara? Né? Ai. Olha, acho que a gente já fez um bom aquecimento aqui. Vamos camessar. Ok, vamos começar lá, depois que a gente descobrir que a gente é famoso. Vamos camessar, camessar. Toma, 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 toma. E quem começa hoje, né? Você. Você que tá apontando. A gente quer um ponto de dedo pros outros, começa. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Essa pista aqui é animal, velho. Vai lá, Jean, pode ir. Nossa, eu que merda. Não gosto de começar. Mara que eu já vejo pra onde, que lado que é. Vai pra frente mesmo. Nossa senhora, ninguém fez nada. Só desceu e ganhou ponto. Que mentira, velho. Ah, que mentira é essa queda aí. Cai retinho porque eu caio no chão. Porque aí você cai retinho. Você vai cair na primeira lá também. Vai nem fazer ponto. Marca uma agora. Caraca, Jean. Que ódio, né, velho. Que trouxa. Agora mostra como é que faz o povo de santo. Assim, ó. Que porra foi essa, mano? Tá de sacanagem com a minha cara. Eu não fiz nada, mano. É assim que toma sol? Puta merda, mano. Ah, nossa senhora, mano. Já manguei como é que faz o povo de santo. Pô, que sacanagem, mano. Olha. Caraca, velho. Minha nossa. Pau, chega, Jean. Não é nada. Aqui é santo, porra. Olha aí, caralho. Puta que pariu, velho. Roubou meu skate, olha lá. Roubei o skate do Cristo. Que doxa. Olha aí, humilhou. Olha aí, 10 mil. Eu fiz zero ponto. 1.760 eu fiz, ó. Ai, cai com estilo ainda. Aí. Não dá. Essa aqui, essa aqui eu tô sentindo que já era. Tô meio gripado hoje, pessoal. Não sabe como é que é, né? Ah, é por isso? É, claro. Me debilita, né? Aí sim. Tchuuu. Tchuuu. Mentira? Ah, que mentira. Mentira, velho. Não vale. Adivinha, doutor? Quanto é de volta na praça. Ok, agora vamos lá para a nossa macumba especial. Ah, 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 ah. Isso! O meu cara descontrolou, velho. Eu não aprendi isso. Ok. Agora acho que é só show off, né? Pá. É nada. Tá garantido. Que merda. Vamos jogar logo. Entrar logo assim. Que porra foi essa? Mano, eu tô treinando isso aqui há 20 dias já, ó. Pô, Grêmio. Conheço tudo em Santos, rapaz. Olha aí. Nunca mais vai fazer aquilo. Nunca mais, moleque. Nunca mais. Nem eu sabia que eu tava pro outro lado. Puta merda, velho. Olha aí, ó. O carro não cai certinho. Vem que mentira. Bom, então esse vídeo é ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Comentário favorito. E a gente se vê aí na próxima pista. Compra a nossa loja, compra já. Link na descrição. E aí E aí E aí E aí